Olá pessoal, olá amigos, galera aí da estrada, galera das Kombi, todos os Kombieiros aí, meu abraço, meu bom dia, meu carinho, minha amizade. Pessoal, estamos quase prontos para começar nossa viagem de Kombi aí por todas as terras, estradas aí do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasil, enfim, né? Estou mostrando para vocês aqui, pessoal, a gente colocou todos esses adesivos aqui para que os caminhoneiros, principalmente os caminhoneiros, tenham mais cuidado com os carros lentos, né? Porque muitos caminhoneiros são espirituais, temente a Deus, humildes, pessoas boas, maravilhosas, mas alguns caminhoneiros não respeitam os carros pequenos, fecham os carros na estrada, já tem acontecido muito com a gente quando estamos viajando de carro, de Kombi não viajamos ainda, mas quando viajamos de carro, né? Tomamos fechadas terríveis dos caminhoneiros, porque eles não ligam a setra, né? Queria dar um alô para os caminhoneiros que têm o costume de cortar a frente dos carros, por ser grande, né? Nunca pense que o grande também não tomba, o grande também pode ser derrotado lá na frente, então não é porque você está com um caminhão grande aí, um bitrem, que você vai jogar em cima de um carro que tem uma família dentro, uma criança, uma pessoa, alguém qualquer, alguém está dentro do carro, né? Então, por gentileza, peço aos caminhoneiros, né? Que não façam essa bobagem de cortar a frente dos carros, às vezes um carro está ultrapassando o caminhão, parece que tem caminhoneiros que não é consciente, parece que ele não quer ser ultrapassado, quando ele vê que o carro está do lado, ele joga o caminhão em cima sem ligar a seta, né? Sem dar sinal, sem sinalizar, então, por gentileza, peço aos caminhoneiros do Brasil e do mundo que tenham um pouco de consciência, né? Aqueles que ainda não têm e aqueles que têm, que são temente a Deus espiritual, as pessoas humildes, as pessoas boas, considerem, respeitem a estrada de todos, então vamos ter carinho, vamos ter o amor e não vamos fechar os carros pequenos, né? Porque você está com um carro grande, um caminhão, você vai fechar, né? Porque vocês assistem todo dia, vêem todo dia caminhões fechando outros carros, isso aí é violência no trânsito, isso é perigo, isso é crime, então vamos respeitar as famílias, vamos dar valor às pessoas que são nossos irmãos que estão viajando por aí, certo, pessoal? Então aqui já vai uma combinha avisando, ó, veículo lento, não passa de 80 por hora, aqui dentro está uma família trabalhando, certo, pessoal? Não estamos passeando, não estamos brincando, estamos trabalhando igual vocês, amigos. Então, que Deus abençoe os caminhoneiros conscientes, se você tem o costume de abrir para a faixa da esquerda sem sinalizar, ou para qualquer faixa, né? Então aprenda a sinalizar, porque se você dirige um bitrem, você deve ter carteira, deve ser habilitado, tá? E com todo respeito e carinho também pelos caminhoneiros, a gente colocou uma escada aqui, que é a escada usada em caminhão, em carreta, tá, pessoal? São os cavalinhos, os caminhões que usam essas escadas aqui, você pode ver, é uma escada para caminhão, né? Normalmente está nos caminhões, nas carretas aí. E a gente colocou essa escada aqui, que é uma homenagem aos caminhoneiros. Nós também somos guerreiros e queremos viajar o Brasil igual vocês aí e pedindo que Deus abençoe vocês. Sempre estaremos ao lado dos caminhoneiros, estaremos ao lado de todos aí das estradas, dos caminhoneiros, mas peço a vocês carinho, amor, paz na estrada, muita paz na estrada. Gente, voltando aqui ao assunto mais importante, quero mostrar para vocês mais um dia aqui na batalha, mais um dia trabalhando na minha Kombi aqui na Dorinha. Essa Kombi aqui, o nome dela é esse aí, Dorinha, certo? Homenagem a uma pessoa que Deus já levou, né? Muito importante na nossa vida, tá? Então aqui está a nossa Kombi, a Dorinha, que já está aqui equipada com câmera, cheirinho ali dentro, né? Ela vai viajar. E também quero dizer que essa Kombi, ela vai ter, já está sendo instalado sensores de presença nos quatro lados, tá? Para que algum intruso não chegue com alguma intenção boba à noite, quando a gente está dormindo aí dentro, porque a gente vai estar ligado, a Kombi estará ligada, ela está atenta a qualquer movimento em volta dela. Então, esta Kombi estará completamente equipada com sensores de presença, sensores para expulsar intrusos e despertar quem está lá dentro e a segurança em volta, tá ok, pessoal? Então esta Kombi será o tempo todo monitorada por vários olhos que estarão olhando para ela, beleza? E principalmente os olhos de Deus que estarão olhando para essa Kombi e essa Kombi vai estar com nós na estrada dentro de um dia ou dois agora. Agora está se aproximando, está chegando a hora da nossa viagem, certo, pessoal? Da nossa primeira viagem longa, tudo bem? E aqui, pessoal, quero mostrar para vocês que mais um dia de batalha. Estou aqui com o meu macaco, já fizemos praticamente tudo, caixa e direção foi trocado nova, para não ficar pesado o volante, era muito pesado, foi trocado caixa de direção nova, foi feito um monte de coisas aí na Kombi e a gente precisa agora mostrar para vocês que ainda vamos ter que fazer mais coisas, porque ela está dançando muito, então a gente vai ver se é pneu, problema de pneu, alguma coisa para tentar resolver. Então, galera, chegou um vizinho aqui, tive que parar um pouquinho, mas agora eu vou continuar o meu trabalho aqui. Falei para vocês aí que trocamos a caixa de direção nova, ainda a Kombi ficou bem mais leve, ficou bem melhor, só que continua fazendo, meio dançando assim, sabe, pessoal? Fica tipo, eu chamo de passarinho, o carro fica indo para lá, não é para cá, você nunca pode ficar com o volante parado, dizem que Kombi é meio assim mesmo, mas eu não gostei dessa parte, o carro para mim tem que ficar firme, você pode até soltar o volante, né? Já solta o volante da Kombi, onde é que você vai parar, então daí não tem jeito. Dizem que Kombi é meio tudo assim, mas eu não estou acreditando nessa versão. Para mim, o carro tem que ser firme na estrada, tá, pessoal? Então, agora eu vou levantar aqui, ó, estou usando o macaquinho hidráulico, porque a gente comprou especialmente para Kombi, para viagem, né? Porque ela é um carro pesado, né? Então tem que ter um macaco, bom, esse aqui é para ser 5 toneladas, está marcando aí 5 toneladas, é, 5T, né? 5 toneladas. Então, eu vou levantar aqui, pessoal, com o macaco e já vou colocar meu celular que está gravando ali para mostrar para vocês aí, é, a minha ideia aqui, eu vou erguer um pouco, olha aí, está afundando o chão, olha como é pesado isso aqui, olha aí, o chão está afundando ali, isso quer dizer que erguer não é o suficiente, talvez eu vá erguendo ela, ela vai afundando mais, talvez eu tenha que colocar uma tábua embaixo do macaco, aí vai ser isso, não vai ter outro jeito, olha aí, ó, muito pesada, a Kombi é muito pesada, então, e ela está montada para ser uma casa, né? Então fica mais pesada ainda, tem muita coisa dentro, então vou pausar o vídeo aqui, vou botar uma tábua embaixo. Agora sim, pessoal, coloquei uma tábua, um pedacinho de tábua, ó, de cerne embaixo, tava forte, né? Agora pode ver que ela não vai afundar, porque afundava porque o macaco, ele é pequeno, ele pega um lugar bem, bem concentrado ali, o peso, no lugar só furou o piso, embaixo é um piso aqui, só que tá um piso abandonado, né? Que a gente não está usando isso aqui, então fica um piso sujo, mas é piso, então, mas afundou o piso, por exemplo, ele é meio fino, né? Fraco, olha aqui, ó, agora ergueu, ergueu de boa aqui, ó, então o que que eu vou fazer agora? Eu vou entrar embaixo da Kombi, com uma barrinha de ferro, ou um pé de cabra, alguma coisa, e vou forçar o pneu para ver onde que tem folga, eu vou querer descobrir onde está a folga, por que dança, né? Eu vou tentar colocar essa câmera aí para poder mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, aproveitando o espaço, eu quero mostrar para vocês aqui, tudo isso aqui são rolamentos novos, que a gente foi até a loja ontem em Curitiba e compramos todos os rolamentos para Consul, Bastemp e Electrolux, a maioria das máquinas, né? Então são todos os rolamentos novos que eu comprado ontem para levar na viagem, porque a gente vai viajar e vai estar consertando máquinas pelas estradas. Então são rolamentos novos. Aqui, esse é o gás do maçarico, a gente também comprou ontem, porque a gente tem ainda, mas tem que levar uma reserva, porque não se sabe como vai ser na estrada. Pode aparecer bastante serviço e a gente pode precisar desse equipamento, porque muitas vezes, olha aqui, até mangueiras, tá? Temos essas mangueiras novas aqui que a gente vai levar junto na viagem, porque a gente precisa ir consertando pela estrada para ganhar um dinheirinho para se manter. Aqui, placa nova, bombas de saída são várias, bombas de válvulas de entrada são várias, e assim por diante, tá, pessoal? Então a gente vai sair viajando e trabalhando, tá ok? Tranquilo? Olha aí, galera, pessoal aqui, a gente não pode ficar aqui, né? Se estiver aqui, você não consegue nem gravar. Se não é um, é outro que chega e te chama, um te chama, outro te solicita sua presença, todo mundo quer falar com a gente, né? É uma coisa e outra, né? O pessoal sabe que a gente conserta essas máquinas de lavar roupa, então a galera não para de chamar aí. Sempre tem um chamando e a gente tem que parar o vídeo, parar o que está fazendo para poder atender as pessoas, porque isso não pode também menosprezar ninguém, né? A gente tem que ser educado, que isso é a principal coisa, né? Então a gente tem que atender as pessoas. E agora eu vou ver embaixo da Kombi aí, porque ela está passarinhando, como diz o ditado, né? Balançando para lá e para cá. Lá no Rio Grande a gente fala passarinhando, ela está meio passarinheira, né? Então galera, eu vou estar aí debaixo da Kombi, forçando aí os pneus para um lado e para o outro, para ver se tem alguma folga, se de repente é o pneu que tem algum defeito, porque esse pneu aqui eu acho um pouco diferente do outro. Então a gente vai colocar um pneu novo desse lado aqui também, esse pneu ele está bom, só que ele é, parece um pouco diferente, então o formato do pneu é um pouco diferente, pode ser esse pneu que está me fazendo a Kombi balançar. Como eu falei para vocês, no Rio Grande do Sul, a gente fala passarinheiro para aquele cavalo que não se afirma na cidade, ele caminha, ele corre, ele troteia, ele marcha, indo para um lado e para o outro, de meio a risco, parece sempre desconfiado, né? Então o final chama de cavalo passar dinheiro, mas a Kombi não pode fazer isso, né? Então a gente vai forçar com uma barra de ferro aqui debaixo, para ver se tem alguma folga, escuta aqui ó, eu percebo aqui ó, olha aí pessoal, você faz isso no pneu, e você nota que para algum lugar tem um jogo, jogo, e esse jogo é o que nós temos que resolver, não é feita para jogar, né pessoal? Então vamos descobrir onde é essa folga, olha aqui pessoal, vou entrar aqui debaixo, para poder forçar ela e também olhar onde é que está fazendo o barulho, porque eu estou percebendo que tem um barulho estranho e ela não pode fazer esse tipo de barulho, porque a gente vai estar aí dentro viajando, não vai poder ter esse barulho e nem estar fazendo esse jogo aqui, porque quando você está andando com ela na estrada de boa, de repente ela vai para o outro lado, desencoverna parece, né? Então tem que, agora, aqui debaixo eu não consigo fazer tanta força, mas eu vou tentar descobrir onde é que se move. Isso pode ser um pivô, que está danificado, né? Pode ser um pivô, olha pessoal, eu noto que ela se mexe, sem que você vire a direção, né? Na verdade, teria que ser uma barra de fera, olha aqui ó. Ó galera, eu acho que... Ó pessoal, minha câmera caiu aqui, eu estou gravando em um lugar bem difícil. Minha câmera caiu aqui, mas eu estou continuando mostrando para vocês aqui, olha aqui ó, eu percebi, olhem ali, observem, você pode olhar aqui ó, eu vou tentar com o braço só mexer o pneu aqui, ver se eu consigo, tá? Olhem, ó, vou empurrar para lá, vou tentar empurrar com a perna, com a mão não estou conseguindo. Olha aí pessoal, veja em cima, parece que cria uma folga, olha aqui, agora eu puxo para o outro lado. Fecha, né? Olha aqui, olha de volta, um pouco dá para ver, né? Ah, mas dá para ver tranquilamente aqui ó, ela abre aqui ó, veja que abre, eu vou empurrar para lá. Olha ali, olha como abriu a fresta. Agora eu vou puxar de volta, quer ver? Fechou, né? Fechou? Agora vocês olhem aqui embaixo ó, nesse pino aqui ó, tá? Fechado, agora eu vou puxar, vai abrir embaixo aqui ó, percebe bem ali, olha lá ó, tá? Veja que isso aqui ó, abre, vem aqui, não é muito para olhar assim, mas quando está andando, você vê que é bastante ó, fechado, agora eu puxo e vai abrir ó, olha lá, está aberta a fresta aí ó, agora eu vou empurrar para lá para fechar, veja só. Fechou? É isso, e agora abre ó. Então eu encontrei, é nesse pino central aqui ó, os pivôs tudo bem, tudo certinho, mas nesse pino aqui ó, da direção pessoal, onde vai a barrinha da direção, aqui tem uma folga, e essa folga não pode ficar aí, tá ok? Gente, vou ter que encerrar aqui, porque aqui debaixo não dá para gravar, é muito ruim, embaixo da cama é difícil. Obrigado aí, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, gente, está difícil aqui, mas vocês estão acompanhando a gente, então isso torna mais fácil. Muito obrigado pela companhia de vocês, tchau gente!